Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual a história desse projeto da Netflix? Como que foi? Cara, eu fui muito doido porque assim, a gente assinou um contrato com a Netflix de fazer 3 filmes com o Leandro Hassum. Então assim, a gente já filmou... A gente que você fala é a produtora? A produtora. Eu, o Roberto Santucci, o meu amigo diretor, excelente diretor, e o André Carreira, o produtor. E você teria que ser o roteirista ou não? Sim, sim, tem que ser o roteirista dos 3 filmes. Ah, legal. Porque a gente vendeu o pacote. Cara, a gente fez um acordo com a Netflix muito bom porque assim, a gente vendeu não o projeto, nós vendemos o nosso know-how, nossa mão de obra. A gente sabe fazer. A gente sabe fazer, confia na gente. Tipo o Adam Sandler, o pessoal contrata ele. Exatamente, eu usei o mesmo modelo do Adam Sandler. Porque quando o Adam Sandler começou a dar certo, eu falei, opa, tá em um modelo. O que eu fico impressionado é, ninguém aprende com o que vem de fora. Eu me acho o cara mais esperto do mundo, não sou, gente, eu sou lerdo. É que o cinema brasileiro consegue ser mais lerdo do que eu, os produtores brasileiros conseguem ser mais lerdo do que eu. Eu falei, pô, o Adam Sandler fez isso, por que nós não podemos fazer? Sabe, pô, sou amigo do Hassum. Hassum tem um tamanho absurdo aqui. E aí calhou de acontecer aquele rolo todo na Globo com o Hassum, o Marcio Melian, não sei o que e tudo mais, que o Hassum saiu da Globo, né? Falei, caramba. E aí, dentro da Globo, né, se falava assim, acabou o Hassum, o Hassum não existe mais no mercado. Ele saiu da Globo por quê? Cara, ele saiu da Globo porque ele tava se sentindo desprestigiado lá dentro, né, pela área da comédia, né? E parte, assim, por causa da administração Márcio Melian, que eles, enfim, eles entraram em atrito lá dentro, entendeu? Houve momentos tensos entre eles. Eles fizeram parceiro ano passado, tinham show junto. Não, eles são amigos até hoje. O Hassum é padrinho das filhas do Márcio. Mas, entendeu, houve questões profissionais sérias ali, assim, de desvalorização do Leandro. E o Leandro saiu e, assim, e é claro, né, que, assim, a gente já estava tateando tudo o que a gente vai fazer. Mas o mais interessante desse projeto é o seguinte, o Leandro Hassum estava sendo visto dentro da Globo como um cara acabado. Assim, o cara não rende mais, o cara não... não, não, já deu o que tinha que dar. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, o cara é um gênio. Quem veio no teatro sabe que o cara... Nossa, cara, o cara é uma força. O cara é uma força da natureza, entendeu? Aí é aquela coisa assim, só que, é claro, você está numa emissora que não valoriza a criatividade, que não valoriza o talento, que só quer saber de lacrar, é claro que o cara não vai render. É claro que o cara não vai render. Aí, cara, pô, Leandro Hassum solto na praça, entendeu? Eu já tinha saído assim, já tinha saído bem antes, né, com a Netflix querendo projetos. Ó, vendemos o pacote, né, vamos fazer três filmes com o Leandro Hassum, entendeu? Ah, quais são as histórias? Não tem ainda, nós vamos fazer. E aí, né, eles assinaram, assim, com a gente, assim, porque... Que legal isso, cara. Porque, cara, a gente estava levando ali, só com o Hassum, a gente tem 15 milhões de bilheteria. Ninguém tem isso, assim, só o Paulo Gustavo poderia fazer isso. E o Paulo Gustavo já estava negociando dessa forma. Imagino que sim, né, porque... Entendeu? O nome dele já levaria. Já levaria. E a gente está levando o pacote completo, né? Então, ou seja, você já tem o roteirista, o diretor, né, que consegue produzir, o André Carreira, que consegue... Pô, beleza. Entendeu? Foi uma negociação ótima que a gente conseguiu fechar. E aí, assim, e aí eu tinha três argumentos, já, assim, meio reservados ali, assim, vamos escolher um pra fazer. E eu estava desenvolvendo um argumento pra rodar em março de 2020. Só que aí o Leandro Hassum falou, olha, não, eu já assinei pra fazer um seriado, acho que era no Multishow, alguma coisa assim, não posso gravar em março de 2020. A gente vai ter que adiantar pra dezembro de 2019. E ainda bem que ele fez isso, porque em março de 2020... Assistindo, quer adiantar. Adiantar. Não atrasar. Não atrasar. E aí, tipo, quer adiantar. E eu não tinha o roteiro pronto, né? Aí eu falei, cara, aí o André Carreira lembrou, assim, pô, você não tem um roteiro de Natal? Eu falei, cara, é um roteiro que eu tento vender há 25 anos e não consigo, né? E porque não é bem um roteiro de comédia pra abrir com o Hassum. É uma comédia que tem uma pegada dramática fortíssima, né? Total. Muito forte. Aí ele fala, mas eu gosto da história e se a gente caprichar no humor, de repente, não sei o quê, o André foi muito corajoso. É um parceiro produtosaço. Cara, assim, pô, cara, eu compro. Ele comprou. Ele comprou. Comprou a briga. Comprou a briga total. O único que não comprou muito foi o diretor. Falei assim, o quê? Esse filme? Pra começar, mas tem drama. Eu falei, cara, calma, vamos tentar fazer funcionar, de repente. E aí a Netflix comprou, né? Então, assim... A Netflix de cara comprou a ideia. De cara comprou a ideia. Porque seria o primeiro filme de Natal brasileiro deles, né? E o Brasil não tem tradição de filme de Natal. Peraí, mas se vão começar a produzir quando? Em dezembro mesmo. Ué? Isso a gente estava em agosto de 2019. E eu estava procurando escrever uma história pra... Minto, setembro de 2019. Caramba! A gente tinha que... Eu estava tranquilo, escolhendo argumentos pra escrever um roteiro em seis meses pra março do ano seguinte. Aí a jantou. Aí eu tinha que desenvolver o roteiro em três meses. Não tinha roteiro pronto em três meses. O único que tinha era o do Natal. Que estava pronto. Aí tinha só que encaixar pro raço 1, porque não foi escrito pra ele. Vocês começaram a filmar quando? Em dezembro. Pra lançar em dezembro? Não. Aí foi em dezembro de 2020 que foi lançado. Ah, tá, tá. Entendeu? Então, assim, porque daí a gente... Foi mesmo? Foi em 2020. Exatamente. Foi em dezembro de 2020. E a gente rodou em dezembro de 2019. Aproveitou que a cidade já estava maquiada com a árvore de Natal na Lagoa. Beleza, não precisou produzir nada disso. E a gente rodou o filme. Pô, demos muita sorte. Senão a gente teria adiado nossa estreia na Netflix. Muita sorte mesmo. E aí, assim, havia sempre essa insegurança. Será que vai funcionar? Não sei o que. O drama, não sei o que. Nos primeiros testes que a gente fez, assim, as pessoas falaram, olha, o filme mais emocionante de vocês. Caramba. Mais emocionante, mais emocionante. E aí a gente trabalhou muito essa história da emoção depois dos testes e tudo mais. E funcionou maravilhosamente bem. Tanto é que, assim, é o filme brasileiro mais visto no streaming mundial até agora. Cara, o filme é, na minha percepção, perfeito, cara. Sim. Ele te faz rir, te faz chorar, te joga, cara, faz torcer pelos personagens. E é uma brincadeira muito doida que, assim, tudo surgiu, assim, daquela expressão que todo mundo fala no final do ano, né, que é, eu não vi esse ano passar. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. E se a pessoa não visse mesmo o ano passar, né? Eu só peguei essa frase. Que é o do High Concept, né? Que é o High Concept, exatamente. Que você tem uma ideia que você conta pras pessoas e fala, cara, eu quero ver esse filme. Exatamente, é isso. Então, assim, ó, e se a pessoa não visse mesmo o ano passar, né? Ela só se lembrasse do Natal do ano anterior. Aí, assim, o pessoal... Cara, eu tive uma dificuldade de vender essa ideia. Você não tem ideia. Por quê? Cara, porque as pessoas não entendiam. O que eles falavam? Eles falavam assim, não sei, mas como assim? Ele vai passar o ano e não vai lembrar, não sei o quê. Cara, eu falei, cara, será que eu vendo tão mal assim? Aí eu escrevi, né, enfim. Apresentei. Aí teve uma produtora que topou. Só que aí é o seguinte. Topou, beleza. Ela falou, só que é o seguinte. Vai ter que colocar o Papai Noel na história. Eu falei assim, olha, já tem um Papai Noel aí. Não, mas eu quero uma coisa mais alegre. Não, a história não é alegre. A história tem uma pegada mais dramática. Ah, mas vai ficar muito down. Queria mudar tudo. Sabe a história do King Kong, né? King Kong é isso. História do King Kong. O cara não conseguia vender o filme. Queremos fazer seu filme, só tira uma coisa. Muda, tira o macaco. Tira o macaco. Exatamente, queria tirar o macaco. Lembrava dessa história o tempo todo, cara. É isso, cara. Queria tirar o macaco. Adorei sua ideia. Ótimo. Mas vamos mudar tudo. Genial, mas muda tudo. Do cara, mas ó, tira isso aqui, bota isso aqui. A pessoa sabe como existe isso no nosso mercado. Não, muito. Aí assim, só que aí eu peitei. Eu falei assim, olha só. Isso aqui não é uma encomenda. Isso aqui é uma história minha, né? Se fosse uma encomenda, ok. Eu baixo as calças, beleza. Vamos lá, entendeu? Mas não é. É uma história que eu acredito nela dessa forma. E assim, eu falo sempre. Valeu a pena brigar, entendeu? Assim, nesse caso. Demorei 25 anos pra tirar do papel. Cara, tudo isso. Tudo isso, cara. Tudo isso. Não, o Rio... Mas é o que vale você acreditar numa... É, o registro da Biblioteca Nacional tava amarelado, cara. Tá lá atrás. De lá atrás. Não, e esse roteiro, essa história... Uma das produtores... Teve uma outra produtora americana, a Cláudia Wagner, que tentou levar ela pra fora. Entendeu? Que tentou vendê-la lá fora. E teve diretores interessados. Entendeu? Só que lá, bicho, o americano já nasce escrevendo histórias de Natal, né? Então, assim... Então, a competição era muito grande, então nunca saiu do papel. E eu nunca desisti. Falei assim, ó, deixa aqui. Né? E aí, eu ia desenvolver aos poucos. Pô, é um roteiro que... Você mudou alguma coisa pro fechamento da Netflix? Ou é basicamente a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa. A ideia purinha, do jeito que veio. Né? É... Não... Acho que não teve alteração nenhuma, cara. Nada. Foi assim... E foi esse acerto. É aquela coisa. Quando você tem uma ideia trabalhada por 20 anos, cara, pô... Aquela coisa. Mas quando você escreveu, eu não tinha Rassum na jogada. Não. Eu nem conheci o Rassum. Então. Eu nem conheci o Rassum. É muito doido. E encaixou pra ele perfeitamente, né? E eu queria fazer esse filme aqui fora com ele, né? Com o Rassum, né? Aí esbarrou nessa questão, assim, da Globo. Ah, não. Porque o Rassum já não funciona tanto. Não, cara. Funciona assim. Funciona e ele entrega pra caramba, cara. Entrega demais, cara. Ele é um puta à toa, cara. O trabalho do Rassum ali naquele filme, entendeu? Assim, você fala... Pô, é aquela coisa. Comediante, quando se mete a fazer... Comediante, quando... A famosa eficácia da comédia, né? Assim, educa o ator. E o autor também é escrever outras coisas. Né?